Pode ser dentro mesmo Tá acostumado com o carro automático Já conhece Não, põe no D aqui, né? Não, você nunca disse o carro automático? Não Tá, então vamos por baixo Primeira coisa, você vai esquecer que você tem a perna esquerda Ela não serve pra nada, você vai deixar ela lá no canto e não usar ela, cara Se ela vier no freio, a gente tá ferrado Então, esquece ela lá, pé no freio Traz no drive, no D Tem que apertar aqui ou não? Aperta o gatilho Traz no D Isso, aí você vai sair dosando devagar o acelerador, que ela é bem forte Devagarzinho aqui, que ela raspa, inclusive, aqui embaixo, se for muito rápido A gente vai sair naquele portão reto ali Sempre dosando o acelerador, que ela é bem forte Se ela não estiver bem alinhada, de lado, ela rabeia Ela patina, né? É Alinha bem ela Aqui é a marreta que você tem pra você dar uma acelerada Olha aquela placa amarela Rapaz Direita Frente aqui, o que dá pra você acelerar é aqui Porque aqui pra frente tá com CT E aqui não dá mais pra Ainda tem uma faixa elevada aí, tem que passear ela um pouquinho de lado Se não ela raspa É, sempre devagar no acelerador que tranca, né? Um pouquinho já É Esse cilindro de nitro aí é enfeite ou? Não, é que tá desligado por segurança Mas funciona assim, olha o medidor aqui, o botão pra acionar nitro Aqui não tem uma viatura do CT lá na frente, depois tem uma na outra lá na frente, velho Na outra saída do estacionamento Tem que segurar A reta que a gente tem é aquela lá, meu, não tem jeito E aqui eles tão aqui o CT, na outra tem uma outra viatura parada Tem E lá eles não tão lá, então é lá onde que a gente... A gente tem uma folguinha pra... Não, velho, não vermelho, não vermelho, não vermelho Dá uma acelerada, vai Tira, tira E aí na frente, você não pega um cara lá Nossa, olha eu tô louco, muito louco Aqui tinha uma viatura parada bem mercicante aqui eles estavam Agora até saiu daqui Aqui tem muito louco também que tem muito louco É, aqui tem trânsito, carro Ali aquela reta é ideal porque a gente tá sozinho ali nela E ela tem opção de troca de marcha Você pode trazer na borboleta também Mas aí tem que conhecer um pouco mais o câmbio dela pra... Se você errar o giro de mudança da coisa pode estragar o motor Tá original o motor aqui? Não, essa aqui tinha um pouco mexida já Ah, porque ela cai no acelerador já? É É porque ela é muita força aqui É, é muito... Aqui passando esses cones a gente já vai pegar a direita aqui Aqui? Isso A gente vai até a Marginal ali Mas é só cuidar da entrada na Marginal Que vem uma galera ali embaixo Olha aí a entrada A gente vai entrar aí onde o CT vai entrar também Que é a primeira direita aí Logo depois da... Logo em seguida da placa ali tem uma entradinha Bem a direita aqui É Depois ali do outro lado era o portão 7 agora Tá em seguida Tá em seguida Em seguida Pela Bem-entrada Vai lá no finalzinho à direita e no corredor não saiu Pode deixar aqui no cantinho mesmo, só não deixa muito perto para a pessoa sair Vai no freio, leva até lá na frente o prêmio novamente Beijo mão, pode deixar ela ligada Valeu cara, vamos filmando aqui no painel da criança Aí ó, tá desligado, que pena, mas não dá para acelerar, tá bom Tchau